Sucesso entre o público infantil, a artista pernambucana Carol Levy apresenta o espetáculo Canta Bicho em curta temporada na capital baiana. Serão oito shows que misturam música, contação de história e audiovisual. As apresentações acontecem de 6 a 15 de julho na Caixa Cultural Salvador. A sessão de julho do Cine Clube Animassa traz o longa-metragem francês O Quadro, do diretor Jean-François Laguione. Neste fim de semana tem também a segunda edição do Festival Hype. Sinônimo de bons encontros, ocupação urbana e valorização artístico-cultural da música, o festival traz as vozes de Lazo Matumbe, Pierre Onassis, de Amba e outros músicos. O projeto Africadelic apresenta o seu baile afrofuturístico, oportunidade para aqueles que ainda não conhecem a festa que vem chamando a atenção na noite soteropolitana. É neste sábado. E a peça de teatro Eu, Demonia trata com leveza, bom humor e emoção questões relacionadas ao feminismo. Você pode conferir no Teatro SESI durante todo o final de semana. Aproveite!